Música Eu achei que sua apresentação faltou, assim, um toquezinho de criatividade Eu achei ela um pouco pobre Música Poxa, sua nota só não vai ser pior Porque você usou inúmeros recursos, né? O que tornou o seu vídeo, tirando a sua cara de deboche, né? E deixou o seu vídeo bastante interessante Música Eu gostei muito da sua criatividade Achei impressionante o resultado, tá? Gostei muito mesmo Música Sua apresentação foi legal Mas eu acho que faltou um pouquinho de animação Remelection você tem demais Dança muito Ela canta, ela dança, ela dubla, interpreta E manda muito bem Música 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 Desde quando eu te conheci Nunca mais te tirei daqui Do meu peito De que jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Quando eu tento me divertir Nos lugares que eu quero ir Você sempre está De algum jeito está Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Se você ainda quiser voltar Não demore, eu não sei ficar Desse jeito Não tem jeito Não está sendo fácil Não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Geraldo Geraldo e seu humor sarcástico Eu gostei do teu vídeo, Geraldo Gostei da tua queda Foi bastante engraçado Dei muita risada aqui Mas assim As outras apresentações eu gostei mais Então hoje eu vou te dar um 9 Pela sua performance A tentativa de imitar a cantora Foi engraçado Mas eu vou te dar um 9 Em termos de irreverência Geraldo sempre sai na frente Então minha nota para a sua apresentação Geraldo Dessa vez é 9,5 Parabéns Então Geraldo A minha nota para você Hoje é 10 Você dubla perfeitamente Você faz espetáculos maravilhosos Você é totalmente criativo Então é 10 E sinceramente Eu não entendi A nota dada pela jurada Sacomani No qual ela diz que Você foi irreverente Irreverente é algo fora do comum Se é fora do comum Se está fora dos padrões esperados É porque foi maravilhoso E vai e dá A nota 9,5 Sinceramente eu não entendi isso E eu acho Que ela não sabe Nenhum significado Da palavra irreverente Você sabe falar outras línguas? Mais de mil Pois como é minha mãe em italiano Mamma mia Inglês My mother Espanhol Mi madre Rapaz, essa menina é trilíngue mesmo Qual o seu jogo favorito? Minecraft Mario Maker Por que você gosta desses jogos? Muito massa Rapaz, essa mulher está emitirando Pois agora eu vou fazer ela falar uma palavra Que não seja com a letra M Qual o seu gênero? Hum, mulher O que a ovelha faz? Né E a vaca? Mú E o gato? Miau É, agora eu fui meio óbvio Droga, vacilei Você gosta de viajar? Moderadamente Mas você viaja pra onde? Montanha, mar E montanha? Montanha Macalo E que mar? Mar morto Fazer o que no mar morto? Mergulhar Você prefere descer ou Marvel? Marvel Qual o seu queijo favorito? Mussarela E onde você comprou essa blusa? Marisa O que você acha da sociedade? Machista O que você achou da entrevista? Meio merda e maliciosa Caraca, eu já fiz mais de 50 perguntas E ela responde tudo com M Aff, eu vou é deixar de mão Vai que é doida Eu acho que a apresentação de Julie Estou a desejar Acho que ela estava pouco inspirada dessa vez Minha nota pra vocês, Julie, é 9 Julie, eu gostei do teu vídeo Achei assim interessante Você tem uma técnica muito boa pra dublagem Pra fazer com uma sincronia boa Um momentinho certo Eu gostei Só que os outros vídeos eu achei mais animado do que esse Tá bom? Então hoje eu vou te dar 9,5 Parabéns Julie, a minha nota pra você hoje é 8 Eu queria ter te dado 10 Mais nessa apresentação Que você deixou a desejar Faltou mais engajamento Mais criatividade Você é uma pessoa tão criativa O que foi que aconteceu? Mais uma vez Uma bela apresentação Para agradar ao jurado e a minha galera Vamos lá? Vamos lá Olha aí, rapaziada A Julieta tá me chamando Vamos ver pra quem é Julieta tá Tá me chamando Julieta tá Tá me chamando Maria Branca escreveu na tabuleta Quem tiver dinheiro Come Quem não tem Tocar o bander Julieta tá Tá me chamando Julieta tá Tá me chamando Eu vinha no caminho Me encontrei no rubu Fizei no rabo dele Me mandou tomar cuidado Julieta tá Tá me chamando Julieta tá Tá me chamando Na praça daquele voo Morão buscar as batidas Um é filho do Zé E o outro não é Julieta tá Tá me chamando Julieta tá Eu vinha sua menina Que nem se chama Julieta Ela tem o dedo fino De tanto rapiano Julieta tá Tá me chamando O velho e a velha Foram buscar a guanabiga A velha escorregou E o velho passou na terra Tá me chamando Cachorro comprando Lago por águas do tatu Saia espuma pela boca Chocolate pela abelha Julieta tá Tá me chamando Julieta tá Tá me chamando Abraça aquele morro Tem um pé de araçado Toda vez que eu morro lá Me na vontade Tá me decantar Julieta tá Tá me chamando Julieta tá O telefone tocou Enrolei-me na toalha E a toalha escorregou Apareceu a Margarida Olê, olê O rafa Eceu a Margarida Olê Julieta tá Tá me chamando Julieta tá Tá me chamando Quando eu morrer Minha interna A prova afunda Se não vem o urubu Pra comer a minha pele Julieta tá Tá me chamando De recantar Tá me chamando Ô seu Ferreira O senhor não acha que tá caro Pra fazer um capacete Pra cabeça no canário Tá me chamando Tá me chamando De recantar Tá me chamando Conheço uma menina Que se chama Doroteia Ela tá muito doente Ela tá com risco frial Tá me chamando Tá me chamando De recantar Tá me chamando Meu avião não cai O meu barco não afunda Menina eu quero ver O balançar da sua saia Julieta tá Tá me chamando Julieta tá Tá me chamando Eu tenho uma prima Que se chama Marilô Ela tem as pernas abertas E tanto tomar café Julieta tá Tá me chamando Julieta tá Tá me chamando Eu tenho um passarinho Que se chama Papagaio Ele tem uma pinta preta Bem na ponta do nariz Julieta tá Tá me chamando Julieta tá Tá me chamando Não mora uma garota Que se chama Marilô Ela tem uma saia puta Que a palestra é de quebra Eu tenho uma pinta Tá me chamando Eu tenho uma pinta Eu tenho uma pinta Eu fiz essa música Lá na beira Tinha um rio E quem não gostou Princesa Você é simplesmente maravilhosa Como eu já falei anteriormente Você tem jeito de artista Simpatia de artista Essa é a tua simpatia Conquistou todo mundo Então eu não posso te dar outra nota Se não um 10 Parabéns E você merece Princesa Mulher Eu queria levantar Pra dançar forró contigo Que alegria E como eu já disse uma vez Que malemolência Continue com essa alegria Com esse gingado Com essa vontade de viver Que você tem Que arrepia Parabéns Sua nota é 10 Princesa Eu não quero aqui Desmerecer A sua apresentação Eu gostei Sempre gostei Da sua animação Da sua disposição É... Porém Eu discordo Com o 10 De Mariana Botafogo Por quê? Eu quero ver Uma outra faceta sua Eu esperava Que você fosse Me surpreender Com outro talento E até agora Até o momento Eu não percebi isso Então Eu vou te dar Um 9,5 Tá, princesa? Pra que você Me surpreenda Na sua próxima Apresentação Eu vou te dar Eu lösche 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 Você é ótima Você é ótima Tá bom? Então minha nota Hoje pra você É 9,5 Parabéns Eu adoro Eu adoro Eu lösche Eu já percebi Eu já percebi Que maquiagem Tutoriais De maquiagem É algo Que você Ama fazer Só uma dica Para o próximo Vídeo Não deixar O vídeo Tão longo Mas foi Maravilhoso Adorei Vídeo Vídeo Música Vídeo Música Tchau, tchau Tchau, tchau